Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje está um lindo dia de sol, agora são 11 horas da manhã não sei o que anda acontecendo comigo, que eu ando dormindo até tarde, eu gosto de acordar cedo mas não ando conseguindo acordar cedo, viu? Então acordei bem tarde, agora vou dar uma passeada aqui, vou numa praia que tem aqui, chama Praia do Molho Leste, que é aqui perto de casa também vou fazer as imagens caminhando pra lá, vou filmar aqui pra vocês onde eu passei ali no Pingo Doce que eu falei que tem um comércio por aqui, vou filmar e lá na praia também vou fazer umas imagens então bora lá comigo, dar mais uma passeada aqui em Peniche Ó, loja de imóveis, outlet no primeiro andar, pessoal já andando de bicicleta também aqui na verdade, é, o pessoal simpático dando tchau aqui pro Brasil aqui na verdade, uma academia aqui gente, ó, pra quem quer fazer atividade física, olha, academia com bastante gente já fazendo eu sou muito preguiçosa, na verdade eu tinha que fazer uma academia, mas quem que tem coragem se bem que agora caminhando um pouco já aumenta um pouquinho a resistência teve um inscrito que eu não lembro o nome dele, que ele deixou um comentário no Face também aqui embaixo que ele ficou preocupado com o meu Zui que eu faço quando eu tô caminhando mas é que como eu tô caminhando meio rapidinho e falando ao mesmo tempo acaba ficando sem fôlego mas não é assim, se eu caminhar sem falar, sem conversar, é normal, daí eu tenho resistência normal não é que eu não tô, que eu tô doente ou qualquer coisa assim pelo contrário, minha saúde tá impecável, graças a Deus a única coisa que eu preciso maneirar um pouco é na comida que eu realmente na comida, porque realmente eu acabo exagerando olha que bonito, o que que será isso? um parque, ó acabo exagerando aqui um pouco na comida, porque é muita coisa boa, né gente? então eu... ai que lindo! ai vamos lá, não vou resistir, vamos passar por aqui que bonito aqui, olha o que isso aqui, será que é um jardim? olá, bom dia! tá aí naquela praia Moli do Leste, eu sigo por ali? nós também não temos um jardim ah, lá daqui, tá bom então bom passeio então tchau olha gente, que bonito aqui é uma praça que você tem aqui um jardim pra sentar ali tem um posto de gasolina ali tem os prédinhos também bem bonitinhos aí deve ter apartamento uma coisa que eu vi bastante aqui em... ó, Ponto Açúcar, Jumbo falaram que não tinha Jumbo aqui vou passar por ali pra ver vou voltar por aqui, gente eu tô falando uma coisa uma hora uma coisa, outra hora outra mas é porque eu também tô descobrindo aqui, sabe? aí voltando lá no assunto do mocinho então minha saúde tá perfeita eu agradeço aí o carinho que vocês têm comigo aí pela preocupação, né? mas é só mesmo porque caminhar e conversar assim acaba tirando um pouquinho o fôlego da gente mas fiquem tranquilos aí porque eu tô muito bem de saúde, viu? e muito feliz também é, outra coisa que eu tava falando então era do jardim aqui ah, lembrei que eu tava falando que eu vi muitas casinhas que outro inscrito também me perguntou se tem ônibus aqui ônibus de linha assim na cidade, né? eu vi muitas casinhas de ônibus mas sinceramente eu não vi ônibus andando na cidade então eu não sei dizer deixa eu só perguntar aqui senhor, a praia é mole de leste se eu for por aqui eu saio nela? vai por aqui e aqui é nesta rotunda que irá à direita ah, na rotunda direita depois começa a ver ah, tá então eu vou até a rotunda e entra à direita muito obrigada, viu? então, gente e ele me perguntou então de ônibus aí de linha se era fácil se tinha transporte público os transportes aqui de Ipeniche você encontra ônibus pra Lisboa e aqui pra trás Caldas da Rainha eu acho que deve ter pra Torre Vedras também não sei e Nazaré, né? que é a linha que vem ali de Viseu pra cá então você tem esses ônibus na volta também mas não tem muito transporte que eu vi só tem esses daí mesmo pelo que eu saiba, né? se depois eu ver a outra informação eu acabo passando depois pra vocês uma informação mais correta agora ônibus da cidade mesmo eu acabei não vendo ai, tem jumbo sim aqui, ó alguém falou pra mim que não tinha jumbo depois eu vou ver se é mesmo ou se é só um centro de distribuição então é isso, gente eu não sei se eu falei coisa com coisa vou dar uma olhada aqui e depois qualquer coisa eu edito aqui falo de novo, tá? vamos mostrar aqui olha, mais um shoppingzinho aqui com várias lojas olha que predinhos bonitinhos, gente tem bastante pra ali tem um hotel o que eu vi muito aqui também que me perguntaram sobre hostel aqui de Peniche esses eu não fui ver ainda mas o que eu vi muito aqui é alojamento local tem alojamento local pela cidade toda pessoas que alugam quarto pessoas que alugam apartamento então tem muita coisa aí é muito local pra você vir passar e ficar aqui é questão de pesquisar mesmo eu não sei dizer olha, eu tô vendo umas dunas ali eu não sei se é lá, viu? que falaram pra mim que era virando aqui ali tem um passeio vou passar pro lado de lá e vou perguntar de novo pra alguém muito bonito, viu, gente? muito gostoso atravessar aqui apesar que a gente tá na faixa mas é melhor a gente dar uma maneirada aqui, né? porque não sei tem umas dunas ali, ó o que será que são aquelas dunas? não será que lá tem a praia atrás dela? não sei se bem que agora já começa a época de sol já começa a querer tomar um solzinho na praia, né? trazer um chinelo pra poder pisar na areia e ver pra ver o que é aquele ripto muito bonito pra cá olha, gente que bonito tem muito olha lá um hostel ali hostel parque peniche, ó hostel tem bastante também eu dei uma uma procurada no google e vi bastante hostel também ali no aqui em peniche questão de procurar olha que bonito lá acho que eu tô no caminho errado acho que é pra lá, ó vou dar uma perguntada aqui e vou passar lá olha as dunas ali, gente mas eu acho que o passeio que eu falei que tem lá deve de ser o do hotel vou perguntar ali mais pra frente se lá é a praia o que que é vamos ver se eu consigo me localizar aqui porque eu não tô vendo sinal de praia pra cá, não dei uma olhada no google se eu for contornar aqui é mais ficar longe então aqui indo pelo passeio eu vou sair lá no na praia então, olha eu entrei por lá naqueles prédios só que eu contornei por ali e vim pra cá contornando a avenida mas se você pegar os passeios aqui você contorna você vai mais rápido segundo o google mas como eu tô só caminhando também se não der nada não tem problema volto pra casa e pronto mas eu acho que vai dar certo sim vou filmar um pouquinho aqui pra vocês e depois filmo a praia gente pessoal muito simpático aqui na cidade viu bom deixa eu ver se eu lembro mais alguma pergunta que me fizeram aqui de de peniche bom era do ônibus que o pessoal perguntou dos transportes era fácil se locomover com transporte mas a cidade é tão pequena você atravessa a cidade a pé nem precisa de transporte ah outra coisa de emprego emprego aqui é baseado nas fábricas na restauração e na construção civil mas eu tava dando uma pesquisada e tem bastante oferta de emprego aqui em peniche sim não é uma cidade apesar de ser pequena não é um local que não tenha trabalho tem oferta de trabalho principalmente na fábrica só que é uma fábrica de peixe aí você já sabe que é um local que vai ficar cheirando peixe mas eu acho que se você quer trabalhar é uma opção também né então tem sim trabalho em peniche também saúde pública já falei que também tem que o pessoal falou que consegue médico de família rápido não sei como é o atendimento porque eu não precisei de ser atendida na saúde então não sei dizer mas mas é uma cidade muito bem estruturada viu quem quiser vir morar aqui é uma cidade que vale a pena sim eu moraria aqui tranquilamente até nem sei ah outra coisa também ai meu Deus do céu cabeça viu outra coisa eu preciso anotar uns tópicos num papel pra eu não me perder outra coisa que me perguntaram se eu gostei mais de tomar ou aqui de peniche são duas cidades bem diferentes ambas com pessoas extremamente hospitaleiras aqui tem a vantagem de ser uma cidade praiana então tem mais movimento aí no verão tem opções aí de passeio na praia né e tomar já é uma cidade histórica tem mais transportes lá tem ônibus pra todos os lugares aí do país tem o comboio que vai pra Lisboa pra outras cidades também Coimbra né então é uma cidade que tem mais transportes pra quem não vai que quer viajar mais mas ambas as cidades são boas de morar se eu fosse optar é difícil falar qual que eu optaria porque se eu fosse optar aí entre peniche e tomar hoje talvez eu ficasse um tempo aqui em peniche por causa da praia mas eu não não descarto tomar não porque tomar também é fantástico não morde não? não, não, não não vai nada não vai nada obrigada ai, ai muito gostoso aqui, viu então eu acho que acabaria optando por ficar aqui em peniche agora porque é verão também, né gente mas tomar é uma fofura de cidade vocês sabem eu fiz lá os vlogs que eu fiquei lá e fiquei bem tentada morar lá também quanto ao clima as duas são mais ou menos o mesmo clima porque estão bem aqui pro sul, né então ela dá aí eu tava vendo de diferença pra Viseu no mínimo 3 graus de diferença de Viseu pra cá então aqui é mais quentinho e tomar também é mais quente ali a região de Santarém e tudo é mais quente então deixa eu começar aqui gente começar pra cá e é isso gente eu acho que hoje eu optaria por ficar em peniche aliás eu estou em peniche né e outra pessoa me perguntou também onde que eu estou morando já respondi num outro vídeo né que eu estou viajando por Portugal conhecendo não tenho um planejamento vou pra onde meu dinheiro der pra pagar porque Portugal todo é fantástico então não tem muito o que escolher né tem que ir vivenciar e aproveitar vou desligar um pouquinho aqui vou ligar lá na praia já tá chegamos gente na praia que gostoso que gostosinho eu estou de tênis e meia pra não vai nem dar pra dar uma entrada na água ali mas vou caminhar assim mesmo se entrarei aqui no meu tênis paciência né gente quem tá na chuva é pra se molhar e quem tá na praia é pra caminhar ai que gostoso olha lá naquele farol ali ó sei se vai dar pra vocês verem aquele farolzinho lá ó que eu fui no meu primeiro vlog que eu fiz eu filmei do lado de lá que tem aquele deixa eu ver se eu faço um zoom aqui esse farolzinho aqui onde tá onde tá meu dedo esse farolzinho vermelho aqui olha foi onde eu fui filmar e esse outro farol aqui é do lado de cá já só que eu não fui lá ainda mas eu vou qualquer hora filmar essa região também então você veja que apesar de ser uma cidade pequena o contorno dela tem muita coisa pra você fazer pra você passear você não consegue fazer tudo em dois três dias assim você pode ir num dia passeia então tem bastante coisa pra você fazer olha ele tem um um barzinho ali eu acho que depois vou tomar uma coca cola lá muito gostoso viu muito gostoso ai que delícia queria tá de biquíni pra deitar nessa praia aqui agora viu então aqui já seria uma praia de tomar sol outro dia uma senhora também comentou que ela não se conformava das praias serem todas de rocha mas é que eu não tinha ido ainda em praia assim de sol né de banho agora olha tem um lugar que sobe ali o pessoal tá andando ali em cima será que dá pra ir lá no mole depois eu vou ver se eu consigo ir lá agora eu vou dar uma andada aqui na praia gente olha que coisa mais fantástica aqui tô pegando no lado do sol né ó surfistas muito gostoso ó crianças brincando fantástico viu gente e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como disse no outro vídeo, quem que tem estresse no lugar desse, né? E quem que consegue não comer no lugar desse? Comida boa só. Eu já tô com fome, já são meio-dia. Saí tarde. Olha, ali dá pra ver todinha a cidade, ó. Contornei tudo lá por trás e saí aqui. Pessoal lá na praia. Tá bom, viu? Muito gostosa a cidade. No verão isso aqui deve ficar lotado, né? Pessoal que fala que cidade de Portugal não tem movimento. Doce ilusão. Eu fui outro dia no supermercado achando que não ia ter ninguém na segunda-feira. Gente, 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 gente. Uma fila enorme no caixa. Então, é... Parece que não tem gente nas ruas, mas tem sim, viu? E outra coisa, o pessoal tem carro. Meu Deus, como tem carro em Portugal. Se bem que o Brasil também, né? Eu acho que agora que eu estou andando a pé, que eu deixei o meu carro, que eu não tenho mais carro. Então, agora que eu vejo como tem carro nesta... Olha. Nesta terra, né? Ai, que delícia, gente, hein? Ai, meu Deus, eu queria descer ali naqueles marquinhos, mas não tem como, né? Vamos ver lá a água. Farol. E é isso. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa... Vocês, deixem as perguntas aqui. Que eu tento responder, tá? Olha, gente, eu fui àquele primeiro log do lado de lá, olha. Contornei ali a fortaleza, tá vendo a fortaleza ali? Passei por trás dela aqui. Caminhei toda aquela parte onde está passando aquelas bicicletas lá em cima. Então, eu dei tudinho, fui até aquele farol lá, olha. Tirei foto, tudo. E agora eu estou aqui desse lado de cá, nesse farol aqui. Só que não tem como você atravessar se não for contornando. Não tem outro jeito, a não ser contornar toda aquela volta que eu fiz ali, olha. E vou ter que voltar por lá, tá vendo? Eu estou caminhando até uma gaivota sentadinha ali. Vamos ver se eu consigo chegar perto dessa daqui também. As gaivotinhas daqui são bem tranquilas. A gente pode chegar perto delas, elas não se assustam. Bem que essa aqui, ela está deitada, pode ser que ela se assuste. Olha, olha. Vamos ver se a gente chega pertinho dela aqui. Oi, querida. Oi, bonitinha. Vai voar? Não tá. Isso aí, gente. Já passei, então. Já mostrei mais um pouco de perniche pra vocês. Vou voltar pra casa que já tá me dando fome. Não sei se eu vou comer em algum lugar. Se eu vou pra casa preparar alguma coisa. Não tenho nada lá. Talvez eu pare em algum restaurante e como em algum lugar. Gente, acabei passando ali no Pingo Doce porque eu tava com bastante fome. Já era mais de meio dia. Falei, vou almoçar por aqui. Daí eu queria comprar mais umas coisinhas que tava faltando. Acabei parando lá e comendo um salmão bem gostoso com arroz e batata palha. Batata palha não, batata frita sequinha dessas batatas de tipo saquinho, né? 6,99 euros. Vocês vão dar uma olhadinha aqui na foto que eu vou deixar aqui pra vocês. Então almocei lá e agora eu tô indo pra casa. Essa tarde talvez eu vá passear de novo e faça mais um vlog. Claro, eu não vou pôr no mesmo dia senão fica muito grande. Até queria pedir desculpas aí que eu tô fazendo esses vlogs grandes de 20, 30 minutos. Mas é que eu tô saindo. Já vou batendo papo com vocês. Quem não quiser assistir, que acha que tá muito grande ou fica cansativo, para o vídeo e depois assiste uma outra hora também. Porque eu não vou mais fazer aquele tipo de vídeo de filmar, colocar música. Que pra mim dá muito trabalho. Então pra mim fica mais fácil fazer assim, passeando, conversando com vocês e mostrando os locais. Bom, então se vocês acham que tá muito grande, vai pausando o vídeo, assiste quando tiver vontade. Porque pra mim fica mais prático fazer assim. Já vou batendo papo com vocês e mostrando o local. Bom, vou terminar aqui o vídeo de hoje. Então se vocês gostaram aí do nosso vlog de hoje, deixa um like aqui pra fortalecer o canal. Se inscreve se você não é inscrito ainda. E eu te aguardo aí no próximo vídeo. E se quiser participar lá do grupo do Facebook, o link vai tá aqui abaixo do vídeo. Tá legal? Então um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!